Olá Rita Blanco. Olá Rui Unas. Estás bem disposta? Não, nunca estás bem disposta. Não, eu estou sempre bem disposta. Não, sempre não, mas muitas vezes bem disposta, mas isso não quer dizer que seja feliz. Na verdade não sou. Acho que ninguém pode ser feliz com tanta infelicidade que vai para o mundo, verdade? Eu acho que as pessoas muitas vezes enganam-se a elas próprias, auto-entropecem a sua psique para se serem felizes. Imagina eu enganar-me a mim própria, Deus me alivrejado, tanta gente me tenta enganar. Então vou fazer, não sei se já te fizeste a pergunta, és infeliz por opção ou achas que és, ou seja, tomaste essa decisão, ok, decidi... Não, eu sou porque não consigo deixar de ser. Porque fui educada no sentido de estar atenta ao sofrimento alheio. E isso não faz de mim, né, a Madre Teresa, que era levada da breca, felizmente, e era feia. Mas eu fui educada assim. Eu fui educada para ser uma pessoa de esquerda. Vai lá ver. Inconformada. E como dizia Zé Mário Branco, ser de esquerda é não suportar o sofrimento dos outros. E se é-te inculcado desde que nasceste, e depois quer tu queiras, quer não, tens o bicho. E não estou a falar do corona. Estamos a falar... Educação, foste muito politizada? Os teus pais incutiram-te esse espírito crítico de revolta, de inconformismo? Sim, de tristeza pelo sofrimento. Por exemplo, agora eu dizia-te assim, Oh Rui, não esquece-lhe lá a casa. Não te preocupes. Não queria nada contigo, visto que estou morta daqui para baixo, que é a cintura. Que até isso é um descanso, não é? Ai, e é mesmo. Não, morta, alto. Para o bairro. Não, não, eu estou morta para o convívio alheio. Ao alto convívio, tu convives contigo. Ah, então não estás morta. Estou. Estás zombi. Meia morte. É a tua opinião, que eu respeito. Ainda assim, não era disso que eu queria falar. Eu agora dizia-te assim, oh Rui, queres ir lá a casa e não te preocupes, que eu não vou tentar saltar-te para cima. Sim. Nem nada que se pareça. Ok. E tu dizes, bem, sendo assim vou. Não há perigo. Estou a falar por ti. Sim. E eu dizia, então anda cá, senta-te aqui no sofazinho, que é verde, e tu tens cara de ser do suporting. Gostava, mas não tenho, não tenho apetida. Não tens? Não tenho apetida para ser do suporting. Não, és do Benfica. Eu não digo futebol, zero. Ah, fazes-lhe muito bem. Sou desses, sou desses. Muito bem. E vai daí a dizer, olha, vamos sentar aqui um bocadinho e vamos ver um filme chamado Para Sama. Posso procurar? Para Sama. Podes. E depois, se tivesses tomates para ver o filme até ao fim. Que filme é este? Deixa lá ver. Aqui. Mostra aí, Marco. Só para termos aqui uma... Para Sama. É um documentário de 2019. É um documentário, sim. Que, por sinal, ganhou um BAFTA, ganhou carne, mas não é por ter ganho, é porque isto é feito por esta miúda, é a Sama, e isto foi feito para a filha, que nasceu, aqui. Pronto, eu não vou contar nada, é só, é um documentário. Não é ficção, é documentário. Estou na Síria, em Alepo. Alepo? Sim, Alepo, é. Alepo, Alepo. Agora estou, estava brilhada comigo própria. Em Alepo. E esta mulher filma a situação antes deles terem que sair todos de lá. E, pronto, e ver esse filme é ficar, podes ficar uma semana de cama ou podes não conseguir ver o documentário todo seguido. É muito duro. Mesmo, 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 mesmo. É à série. E é assim que há pessoas, há muitas pessoas que vivem estas situações. E depois, se conseguires a seguir, dizeres-me que é possível, seres muito feliz e alhaste disto tudo, eu, pronto, descusávamos quando me vis na rua, se puderes não me cumprimentes. Mas espera, Rita. Tu quando vês isto? Por exemplo. Sim, isto, ou o que seja, sim, o que seja. Mas estou a dizer, tu vai ver isto. Tu quando és confrontado. Pronto, vai ver. Mas sabes o que é que vai acontecer? Eu vou te dizer o que é que vai acontecer. Eu vou ver isto. Sim. Vou ficar tocado, vou ficar sensibilizado, vou ficar magoado, triste. Não, vais ficar horrorizado. Horrorizado. E vou ter uma enorme sensação de impotência, ok? Só que não, não precisas. Porque nada que eu possa fazer. Não é verdade. E, e, não é verdade? Só os saberes que existe. E isso ficar na tua cabeça, já é diferente de não queres saber que existe. Essa é a atitude de quem não quer saber que existe. Ah, eu sei que vou ver e depois vou lá e não vai acontecer nada. Mas tens que ver. Porque não sabes se vai acontecer alguma coisa ou não. Se vires é diferente não ver. É que isto dá muito trabalho ver. Isto dá mesmo muito trabalho ver. Sim, sim, sim. E, por exemplo, eu acho que, que idade tens os teus filhos? 13 e 9. Pronto, mas eu... Nem deve ser que eles verem. Não. Achas que sim? Pode ter eles, não é. Porque isto é verdade, é a realidade. Está a acontecer. Isto é a realidade. E ele tem de saber que isto acontece. Eu acho que toda a gente tem de saber que estas coisas acontecem. Mas não há um grau de inconsequência... Porque nós somos também responsáveis por isto. Mas em que medida é que nós podemos mudar, Rita? Pois não sei, mas me perguntas a mim que eu não sou detentora do que quer que seja. Mas é preferível saber que existe e ver, para já ficarmos a saber, que há não sei quantas pessoas extraordinárias. E isso é estimulante. Ver que há pessoas extraordinárias estimula-nos e ajuda-nos na vida. E eu acho que só vale a pena ver um filme ou um documentário ou ler um livro se isso tiver algum efeito transformador. E as coisas boas têm. Se tu quiseres ver só coisas para te entreteres, está bem. Estás à vontade. Mas aí é que não tens a menor hipótese de te transformar. E de teres uma vontade e uma capacidade de pensar, repensar as coisas. De olhar para o lado. Claro que dá mais trabalho. Eu lembro-me quando... Olha, eu quando era mais nova. Porque eu já fui nova. Foi só ontem. E lembro-me de ir a uma reunião. Tinham-me pedido para eu ir falar. As pessoas, na sua ignorância, tinham pensado que eu tinha alguma coisa de jeito para dizer. E eram as mães. As mães na escola e tal. E fomos. E depois havia uma moderadora. Por acaso agora não me lembro quem era a moderadora. E às tantas perguntavam. Eu disse, eu quero condenar a minha filha à liberdade. Bom, não veio. Porque a malta tem medo de mim que eu sou agresto. Sou pequena. Mas depois vir-me. E corro muito depressa. Ainda por cima. Ainda. E na altura ainda mais. Ainda mais. E portanto as pessoas não entenderam o que é que eu queria dizer. Porque condenar uma pessoa à liberdade é... Tentar ser livre, que nós não somos, é duro. É difícil. Mas vale a pena. O que não vale a pena é nós enganarmos-nos constantemente e vivermos esta vida, uma vida sem saber nada do que se passa, sem nos interessarmos, sem termos gosto pela arte, pelas coisas boas que acontecem na vida. Isso é que é uma grande justiça, acho eu. Eu já percebi que aquilo que... E corris-me se sou enganado, Rita. Aquilo que mais te revolta... Eu estou enganado. É o comodismo das pessoas. As pessoas são muito... Mas as pessoas também não têm direito a esse comodismo. Entendes? A ficarem cómodas. A ficarem sossegadas. A não se revoltar. Mas as pessoas não ficam cómodas. Não há nenhum comodismo. A grande maioria da população vive muito mal. Isso não é um comodismo. É uma impossibilidade de viverem melhor. Sim, mas é mais fácil queixarem-se sem uma ação concreta. Mas as pessoas, a maior parte do tempo, não têm como fazer isso. As pessoas que verdadeiramente vivem mal não têm tempo nem para se queixar, nem para tomar imágenes. Possibilidade para isso. Experimenta lá viver nos guetes que nós temos aqui à volta de Lisboa e depois logo me dizes. Depois, claro, o que é que estão à espera que as pessoas façam? Eu não percebo como é que é possível tanta gente viver tão mal e não se terem revoltado e não terem matado, morto estes gachos todos que... Em milhões e que fizeram falcatruas de... Sim, e que são os criminosos. Sim. Como quando as pessoas dizem, ah, que horror, parece uma populista a falar. Eu não sou, sou ignorante, se calhar falo mal. Mas esta coisa, os políticos estão ali na Assembleia, não fazem ideia o que é que é viver. Do que é que é a vida real. Não andarem... Pois eu vejo o Jorge Jesus com não sei quantas polícias à volta e todos nós... É tudo muito importante, menos o que realmente importa. Ou isto, temos aqui conversa para muitas horas... Não, não, mas eu estou aqui a cagar sentenças, mas não tenho... Eu não tenho certeza de nada absolutamente. Só tenho a certeza que as pessoas sofrem imenso. Mas essa voz... A grande maioria das pessoas vive mal, mal à brava. Vive muito mal. O desemprego... Um cidadão tem direito ao emprego. Por exemplo, os refugiados. Tu já pensaste que tu podias estar nessa situação? Sim, sim. Os teus filhos... Claro, eu tive uma sorte... Vê isto para tu perceberes. Os refugiados não existem. Não têm direitos. A pessoa do refugiado, a condição do refugiado é perder o direito de ser uma pessoa. Não têm direitos. Podem ser fechados num sítio e não têm direitos. Acabaram-se os direitos. Isto é um refugiado. Como é que é possível? E só tiveram... E somos nós que fazemos isso aos outros. Pouca sorte de nascer uma latitude e uma longitude no planeta. Em que aconteceu uma guerra e que as pessoas tiveram que fugir. Sim. E a enorme falta de empatia que as pessoas têm com... Sim. E as outras pessoas... Ah, vem para aqui. Nada a comigo. Mas Portugal não é nosso. É um bocado de terra. Faz parte do mundo. E imaginámos uma linha que divide do outro país, que é uma linha imaginária. Imagina, é pensar que o teu filho... Tu pôs-te a imaginar que os teus filhos... Vê isto, o Parasama, só para tu perceber que os teus filhos podiam estar a entrar num hospital acabado de fazer por três médicos extraordinários que se recusam a abandonar a sua terra. O sítio onde criaram raízes e onde nasceram, etc. E um miúdo com seis anos a pegar no outro e a tirá-lo e a dizer, onde é que estão os teus pais? Acabaram de morrer. E este era o teu irmão. E o miúdo era o irmão, morto. Isto acontece... E esse foi o que está documentado, porque isto acontece a todas as horas, em vários locais do mundo. Sim. Há centenas de anos. Pronto, e tu dizes, é mesmo assim. Mas não, não é mesmo assim. Ah, nós somos... O ser humano é, pronto, é predador e somos a pior raça que está na Terra. Mas nós podemos evoluir. E temos que lutar por isso. Ou não? Se calhar. Olha, não sei. Posso ir para casa agora? Não, não. Estamos no princípio, eu te lamento. Temos muitas perguntas para ti. Pronto, agora vamos dizer piadas. Não, não necessariamente. Podemos também. O Rodrigo Cardoso é nosso patrono. Nós temos uma plataforma de apoio ao nosso projeto, porque isto custa dinheiro. Que é patrono, é o que dá dinheiro? Sim, há a malta que dá um dólar. Patrocinador? Sim, são patronos. A palavra é mesmo patrono. Ok, desculpa. Estamos a... É gente que nos ajuda com um dólar ou mais, mas fica ao critério de cada um. E uma das benesses que damos aos nossos patronos é fazerem perguntas. E o Rodrigo Cardoso perguntou qual foi o momento mais complicado da tua carreira e qual foi o elemento existente do meio mediático que mais a decepcionou? O elemento, não sei o que é que ele quer dizer com o elemento, mas... Bem, eu já tive muitos momentos decepcionantes, mas sobretudo comigo própria, por não ter sabido lidar com... Bem, as coisas, as questões mediáticas já me aconteceram situações que não me agradaram nada, mas eu obviamente usei dos meus direitos e sempre que não concordei puse um processo. Ah, judicialmente uma coisa. E ganhei sempre, até ganhei dinheiro. Pronto, funcionou nesse sentido, não é que o dinheiro tenha compensado a vassa inacreditável que me fizeram, mas eu acho que depois também os meios, enfim, destas empresas e tal, perceberam que não valia a pena ali, que não tinha graça nenhuma. Também ninguém queria saber com quem é que eu dormia, com quem é que eu acordava, que horas ia à casa de banho. Honestamente, não me lembro de nada. Tenho assim uma vaga ideia que já te deves ter estado aí nas capas de revistas com Rita Lange, com não sei o que mais. Sim, sim, não me lembro nada. Pronto, mas eu acho que eles, a partir de uma certa altura, perceberam que eu os processava e disseram, vamos ignorá-la. Eu acho que, por exemplo, eu vou a um evento, também não é muito frequente. Não é muito comum, sim. Imagina que tenho mesmo que ir ao lançamento de uma grelha, por exemplo, da RTP, porque ela conta. Filmo o que for, sim. Pois. E eu chego lá e depois quando vão dizer, oh filho, afinal não foste. E eu fui. E é a única pessoa que ele diz que não apareces. E eu agradeço. Achas que estás marcada? Já, claramente. Marcada? No sentido. Não, não, não. Pelos jornalistas da imprensa. Jornalistas? Vou retificar. Pelos repórteres. Por quem escreve nas revistas com a ruta? Ah, não sei. Mas, francamente, não me interessa. Portanto, é bom para eles, é bom para mim. E ficamos todos contentes. Tu estás, cumpres a tua obrigação, porque é uma obrigação. Exatamente. E não levas com as consequências. E eles também não. Pronto. Não levam comigo, eu não levo com eles. Agora está. E é uma joint venture. Pronto. É uma win-win. Win-win situation. Às vezes até começo a pensar, mas depois aquilo custa tanto, porque num momento eu tomo nas tintas para uma série de coisas, mas sou frágil, como qualquer ator, como qualquer pessoa, temos fragilidades. E claro que há uns anos disseram que eu andava, que eu vivia com o Nicola Briner e que não sei o quê. Eu tinha uma avó que tinha 90 e não 50 anos. E eu pensei, ah, que horror, que horror. E tinha a família do Norte a perguntar. Do Norte não, da Beira. É verdade. Aquela é com o Nicolau. Então, mas ela... Aquela é com o Nicolau. E aquilo foi tudo um bocado... E quando tens filhos... Não é porque... Eu estou exposta porque a minha perfeição expõe... Mas são as pessoas lá. É magoares os outros e é pensar-se assim, mas que direito é que as pessoas têm? Eu não faço o meu trabalho. Não chego a horas. Não cumpro. O que é que têm a criticar? Porque se têm, bora lá. Agora isto é uma cena que não tem interesse nenhum. Coisa horrível. Quando entraste neste... Lá ganha o processo. Neste mundo. Mas isto tudo é cansativo. Mas já se diz que ia ser assim. Isto vem com o território, não é? Aparentemente é que és artista, que és figura pública, sabes? Pronto. Não é? Pronto. Sempre foi assim. Pronto. Por isso é que eu estou decepcionada sempre não com o meio porque eu conheço. E quem vai à luta dá e leva, não é? Pronto. É assim mesmo. E eu acho que por acaso vivo bem isso e organizei bem a minha vida para nem eles me chatearem, nem eu ter que os chatear a eles. Acabei por conquistar uma zona de... De conforto para ambas as partes. E tu também ignora e não tens de rodar com eles. E eu estou-me nas tintas e depois eu falei, tu não tens redes sociais? E eu tenho vivido, mais ou menos. Vai lá ver. E com o trabalho e com o respeito pelos teus... Sabe, tenho que dizer isto. Não sei. Eu sei que não gostas. Não muda. Mas vais ter que levar com isto. Vou levar com o quê? Não, aquilo que eu já te contei. Mas eu não devo com nada, meu amigo. Aquilo que eu já te contei antes de entrarmos aqui. E é a percepção que eu tenho e foi mais uma vez corroborada. Eu estava com uns colegas a fazer uma leitura de uma série que vou fazer, uma leitura de texto. E pá, vou ter com a Rita Blanco. Três colegas nossos. Pronto, não vais agora dizer isso. Não vou. Três colegas nossos. Amo Rita Blanco. Ele está a ser indecente porque ele já disse isto. Portanto, está-se a repetir, está-se a amassadoura. Mas estou a dizer para as pessoas que ainda não queriam. Vou para casa. Tu és muito querida. Eu vou para casa. És muito querida no nosso meio. Olha, já agora lembrei-me de outra situação que foi muito triste. Porque foi quando tu percebes que não consegues lutar com uma coisa que tu achas que tens toda a razão. Eu fui convidada para um projeto e depois foi incumprido tudo aquilo que foi combinado de palavra e eu, muito pouco antes, estou a falar mal português, do início do projeto e eu era uma das protagonistas, eu recusei-me e fui processada e mentiu-se no tribunal e aí tu ficas mesmo zangado, ficas revoltado. Para não dizer uma palavra pior, é. Exato. Não é necessário. E ficas zangado e depois aquilo deu um processo que foi moroso, que foi complicado, levou-me a ter que fazer uma coisa que não fiz por gosto. Houve um acordo. Foi um bocado chato. Agora é assim. Foi um momento mais complicado pela tua carreira. Mas aprendi. Isso é cagativo. É. Pronto. Mário Loureiro. Recentemente me entrevistas, fala aqui da Alexandra de Castro. Tu és o Lorde? Ah sim, é malta. Trata-me por Lorde. Não sei se tens noção. Estás com o Lorde da internet. Ah é? Sou. Não sabia. Parece-me uma coisa sexual. Não, não. Lorde cheira-me filme pornográfico. Sinceramente. Tu és um bocado pornográfico. Sou um bocado. Eu exalo pornografia. Eu vou entender isso como elogio. Diz-me que sim. Bom, recentemente numa entrevista a Alexandra de Castro disse que ao longo da sua vida se foram afastando. Algum motivo em especial ou apenas circunstâncias da vida? Ai Mário Loureiro, quer saber a tua relação com a Alexandra de Castro. Queres responder a isto? Que interesse é que isso tem? Eu também acho que não há. É uma coisa pessoal. Claro. Sim, fui-me afastando. Deve ser evidente, nós somos tão diferentes que acabámos por não ter cumplicidades uma com a outra e as amizades não têm que durar o resto da vida. Exatamente. Ah não, eu não adoro nada. De maneira. Agora, porquê haveria com tanta gente asquerosa que há para odiar e ele já alencar-se à pala de quê? Ao meu amigo. Sinceramente. Deixa-me recuperar aqui um assunto. Eu tenho que falar sobre isto. Porque sempre que estou contigo... Isto agora vê, sabes que eu nunca não tenho acesso a estas coisas. Tanto que às vezes eu digo assim, oh Liz, se vês que dizem mal de mim, não me digas. E não sei o quê, porque eu fico um bocado irritada e não sei o quê. E agora estou a ver aqui isto na minha cara. Muitas perguntinhas de gente que gosta de ti. Também podem tratar mal de mim. Tu não gostas de ouvir isto, mas eu vou tentar dizer outra vez. Há muita gente que gosta de ti, Rita. Malucos. É que, apesar de tudo, há muita gente que gosta de ti. O que me leva a crer que as pessoas não andam nada bem. E talvez por isso o Chega vá ter uma subida. Por amor de Deus, não façam isso. Eu ontem tive uma grande discussão com o taxista. Já perdeste a amizade com a conta disto? Já te sentiaste com muita gente a conta disto? Não. A conta do Chega? Do Chega? E diz que está a conta disto? Imagina, eu não dou como pessoas. Mas às vezes tem-se surpresas, não é? Olha o taxista, com quem eu fui ontem. Discutiste com ele? Discuti. Disse, ah, por amor de Deus, olha, não leva mal, mas não quero ouvir mais. Faça o que entender. Mas ele estava em monólogo a falar sobre... Ah, ele começou a dizer, mas olha que ele diz as verdades. E disse, ah, coitadinho. As verdades, oh, meu... Não, no benefício da dúvida. Se ele é um dos mais corruptos da Assembleia, que vive num conflito de interesses diário. Já sabemos que ele é um maldrabão. Somente, isso é claro, só é enganado quem quer. Só é enganado quem quer. Agora, se as pessoas não têm memória e querem voltar ao tempo do fascismo, epá, deixei-me a mim sossegadinho, que eu não faço mal a ninguém. Mas é que dificilmente vai ficar sossegadinho. Ninguém vai ficar sossegadinho, não é? Pois não, pois não. Isso aí, aí estás-te a enganar também. Temos mesmo que evoluir. Eu não acredito que as pessoas querem fazer uma coisa dessas. Eu próprio, eu estou desiludidíssima com os políticos, obviamente. Porque eles perderam, ganharam uma distância tal, estão num pedestal tal, que não fazem ideia do que é não ter emprego, do que é viver mal e perceberem que realmente têm que virar o mundo. Ao contrário, já não dá. Mas alguma vez tiveram, mas alguma vez tiveram, a própria classe política, por definição, vive lá no seu Monte Olimpo, na sua... Em houve momentos bons, olha, posso dizer, eu sei que... Oi? Tu ouviste aquilo que eu ouvi. Fui eu com o fio. Ah, está bem. Puxei o fio, desculpa. Estou sempre a puxar o fio. Houve um momento, tu, estávamos a falar, política... Ah, pensei que ias dizer que eu me tinha que despedir. Não, ias dizer qualquer coisa. Foi um pequeno perdigote. Não, nada. Sim, mas eu... Eu não o vi. Eu vi porque tenho a luz aqui para mim. Ok. E vi o voo. O perdigote a sair. Viste? Viste o voo. Mas pronto. Por exemplo, vi uma coisa chamada O Espírito 45. Por exemplo, uma coisa do Ken Loach, que é um realizador. Estás a dar dicas para eu ouvir isso tudo. Não, não. Mas tu, se calhar, a seguir nunca mais me falas. Não. Mas também estás à vontade. Mas é curioso que depois... Repara, estás-me a aconselhar documentários e filmes e tu és a primeira... Isto é um documentário também, por acaso, por sinal. Tu és mais contra os filmes do que propriamente os documentários. Não, não, não. Eu sou a favor... De filmes que te acrescentem alguma coisa. Que sejam vitais. Se tu vais ao cinema para estar entretido, se calhar as coisas de estar a amassar. Mas isto é o que eu acho que têm. Olha lá. Mas eu estou na minha casa e não chatei ninguém. Por amor de Deus. Tu é que me disseste para vir aqui. Eu nem vinha. Agora, estás-me a dizer perguntas? Ou só se eu ficar assim para não amassar mesmo. Fica assim fácil. Perguntas eu não respondo. Mas tu, eu quero ser surpreendido. Eu tenho que ter direito ao contraditório. Tu dizes uma coisa. E eu, peraí. Mas quer dizer que as pessoas não têm direito a serem entretidas com um filme de comédia vazio de pipoca? O filme de pipoca. Há quanto tempo não vês um bom filme de pipoca? Eu não tenho... Nunca viste. Não gosto de pipocas. Está bem. Não gosto, não. Sim, ok. Mas isso é uma forma de dizer que é um filme leve. Já, fico doente quando se vou. Eu gosto de ir ao cinema, às salas de cinema. E se estão a comer pipocas perto de mim, eu posso me tornar violenta. É por isso que eu gostar, não vou. Mas uma comédia romântica. Pronto. Há quanto tempo não vês uma comédia romântica? O que é que isso quer dizer? Caraca, facilita. Não. Facilita, Rita. Não, facilita. Rita. Isso era antigamente. Já facilitei muito agora. Já não facilito. Um filme que sirva só para estar uma hora e meia. Se é uma coisa sexual que estás a falar. E que saias de lá, ok. Rio-me, senti-me bem, não pensei muito, sinto-me mais leve. Ah, mas a mim entretei-me muito pensar. Mais leve. Eu fico mais leve se vejo uma coisa que muda, que me faz pensar. Isso é que me torna. Mas as pessoas não ficam leves todas com a mesma coisa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é verdade. Estavas-me a aconselhar o Espírito... Espírito de 45. Que é um documentário do Ken Lodge. Avise-te já que é para as pessoas não ficarem todas horrorizadas. O Ken Lodge é um realizador inglês. E que, se estivesse aqui o Miguel Guilherme, estava a dizer, como eu disse, vai lá ver. Ele foi ver e disse-me. É bem, esse filme é tendencioso. Eu disse, não, isto é história. Só entrevistaram certo lado. Whatever. Mas pode-se ver na mesma e dá alguma informação sobre o que aconteceu nessa época em Inglaterra. Quando o Partido Trabalhista, este senhor é, penso eu, comunista. E há uma coisa que é assim... O cartaz é vermelho. O cartaz é vermelho. O cartaz é vermelho. O cartaz é muito vermelho. Mas eu, por exemplo, também tenho um cartaz de um filme, Ganhar a Vida, que também é vermelho. E é tudo menos comunista. E o filme não é comunista. O realizador não é comunista. Então o que aconteceu em 45? Vai ver. Vai ver. Vai ver. Mas por que que aconselhas? Por que que aconselhas? Porque tu falaste nos políticos e na impossibilidade. E há, às vezes, há momentos muito interessantes na política que são uma tentativa de melhorar a vida de muitas pessoas. O problema é que, em geral, e cada vez mais, numa sociedade capitalista eu não vou dizer que quero viver numa ditadura porque eu não quero. A última coisa que quero é viver numa ditadura. Seja de esquerda ou direita. Eu não quero viver numa ditadura do proletariado. Não consigo acreditar também nisso. Não acredito que seja preciso tratar malas pessoas, prender, perseguir, etc. Não. Acho que tem que haver outra forma. Temos que andar em busca dela. Mas acreditas na utopia enquanto rumo, enquanto norte para o... Eu não acho que seja uma utopia. Eu acho que muita gente viver melhor e haver condições é nada utópico. O que é utópico é que só meia dúzia de pessoas no mundo sejam muito ricas e que para essas pessoas serem muito ricas tenham muitas, muitas, muitas pessoas que viver muito mal para eles ficarem ricos. É porque quando se faz... É que isso não é utópico. Isso é uma realidade. Pois. E, portanto, utópico é a maneira como nós vivemos. É utópico pensar que isso pode ser uma possibilidade. Pronto. Eu estou a virar tudo a contrário. Percebo. Peço desculpa. Mas quando dão condecorações aos grandes industriais e não sei o quê, eu pergunto. Mas eles não fizeram nada. Quem os fez ricos foram os milhares de pessoas, de trabalhadores. Esse é que vim a receber medalhas. Que vivem em condições péssimas. Porque se tu me disseste que há um industrial do Caraças que tem fábricas onde os trabalhadores têm horários decentes. Onde têm cantinas decentes. Onde têm creches para as crianças. Onde têm condições de trabalho e de... Enfim, condições decentes para os trabalhadores. Eu digo, pronto, ele ganha muito dinheiro. Mas distribui em algum bem-estar dos seus trabalhadores. Aí, tudo bem. Não merece uma medalha. Está certo. Cumpre. Cumpre. Mas não é isso. A maior parte dos tipos que ficam muito ricos exploram muita gente. Há muitas crianças pequeninas a trabalhar para umas pessoas ganharem muito dinheiro. Morrem, morrem crianças a trabalhar. Bom, hoje quero acreditar que menos do que se calhar na década de 40. Como presumo que seja o ambiente aqui na Inglaterra nesta altura. Pronto, se tu queres acreditar, eu também quero acreditar. Pelo menos no mundo aparentemente civilizado e... Mas é aparentemente. Só é que o capitalismo selvagem tornou-nos muito amorfos e é permitir-nos tudo. E mais há uma coisa. Tu já... Alma, já está alguma vez... Já equacionaste alguma vez seres mais ativa politicamente? Porque tu tens o discurso muito politizado, não é? Não tenho, não tenho. Nunca pensaste... Eu sou muito ignorante. Francamente, ignorante. Mas eu sou ativa na minha profissão. Eu sou política na maneira como trabalho. E morro aí porque eu não tenho capacidade para mais. Achas que... Achas que... Na maneira como eu represento, está a minha posição política. Sempre. Estás alinhado com o Lopes, com o Nuno Lopes, você diz exatamente a mesma ideia. Não, ele é que está alinhado comigo porque eu sou mais velha. Peço imensa desculpa. Ele entende que... É porque eu e o Nuno Lopes temos esta batalha. Porque ele diz que estava apaixonado por mim quando eu era nova. Exatamente. E por acaso há uma pergunta que vem justamente... Como é que tu soubeste isso? Porque ele me disse há muitos anos, sim. Mas eu pensei que ele estava a gozar. Ele dizia que eu ia... Imagina. Imagina que eu e a... Aquela... A do Mónaco. A princesa do Mónaco. Eu não sei quem. A Grace do Mónaco. A Grace do Mónaco. Eu e a Grace do Mónaco. Éramos as mulheres que éramos as mais giras. Se fantasiava. Ela era realmente gira. Já eu... Lá está. Mas era muito malandra. Ainda és malandra? Não, não, não. Faleci. Não faleceste nada. Faleci. A razão pela qual está... A prova é que estás aqui. Tu ainda estás cá. Percebes? Mesmo que haja partes do teu corpo que não estejam tão ativas ou disponíveis. Tu estás bem viva. Olha, sabes o que é que é o TikTok? O TikTok? O que é 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 o TikTok?